É amigos, um caso inusitado aconteceu esta semana. Pois não é que um fânio tentou assaltar um gago? Veja como tudo aconteceu. Ei, irmão, é uma álcool. É o quê, homem? Uma álcool. Álcool é lá e é a ardeira pra lá. Ah, rapaz, eu não estou dizendo, eu não estou entendendo, é nada. Eu também não estou dizendo, mas eu não estou dizendo que eu tinha um assunto horrível. Ah, mas, 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 meu, 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 meu filho. Não é assim, não é assim, não é assim, não, não, não. Não, irmão, é uma álcool. É o quê? A confusão chamou a atenção de um policial que passava pelo local. O Fânio acabou sendo preso e levado para a delegacia. E de lá, ao vivo, fala o repórter Mão Preta. É Brasil! Eu ainda fui de brincadeira. Pois não é que pela primeira vez na história policialística aqui do Ceará, um Fânio tentou assaltar um garro. A tentativa não deu certo porque os dois não se entenderam. Olha aí, vítima e bandido estão detido aqui para a averiguação. E aí, Dr. Delegado, qual vai ser o procedimento? O que é isso, Delegado? O que é isso? Veja bem. Nós vamos fazer um acarinhamento e enquadrar esse meliante, tá entendendo? Exatamente. Então vamos acompanhar. Vítima, juro pela alma da sua mãe. O elemento é esse aí. Ah, ruim, 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 é, 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 sim, 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 sim. Como sabe? Sim, Delegado? Escreva do jeito que ele tá dizendo. Arranja o papel de todo jeito aí, mas não perca uma vírgula. Mas, Delegado, é, 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 mas aí fica difícil. É muita palavra pra pouca folha, Delegado. Não se vê ele que o juiz, na hora de ler lá, tem que ler do jeito que ele falar. Ah, tá bom, né? Assaltante, também não minta não que é pecado. Essa é sua vírgula? Um, 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 um. Delegado, como é que você escreve essas palavras aí, hein? É, é, também, diga de novo aí. Um, 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 um. Escreva aí. Um, 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 um. Não sei nem que letra que usa pra essas coisas aí. Um, 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 um. Eita, Delegado, agora ficou difícil, né? Bota difícil nisso. Delegado, 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 acaba de chegar na Delegacia uma testemunha do crime. Então manda entrar que agora vai facilitar. Até que, enfim, apareceu alguém de livre e espontânea vontade, tá entendendo? Pra acabar com esse chafudo aqui na minha Delegacia. Exatamente. E aí, cidadão, você como testemunha, o que é que você tem a dizer? Eu vi, eu ! Eu vi tudo ! Pá que para e com o missário agora foi que engordou mesmo ! Agora o caso tá difícil ser o cidade... Eu tô entendendo... Induzas 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 2 A vinte e dois!